Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal, eu sou o João. Estamos aqui hoje para mais um projeto que é, como diz aqui o nosso título, como construir calculadora de idade coreana em Python, ok? Então hoje nós vamos aprender como criar uma calculadora de idade coreana, ok? Em Python. Porque, sei lá, porque estava fazendo uma pesquisa e de repente me veio isso, o que me ajudou a me aparecer, o que é um pop-up, que como se fosse a espécie de uma calculadora online, ok? Que é onde você pode calcular a sua idade, ok? Seguindo os conceitos da Coreia, ok? Então aquilo me interessou, razão pela qual que eu vim, então, seria bom também criar isso em Python, ok? Para que o pessoal possa poder estudar. Então, razão pela qual que eu vim, ok? Obtive essa solução, sentei, estudei um pouquinho os conceitos e acabei por criar uma calculadora também, ok? Então gostaria de ensinar aqui para que o pessoal possa aprender também, porque achei que vai ser um exercício bastante bom, ok? Onde você vai aprender, ok? A ler, ok? A seguir passos, ok? Depois você pode resolver um certo problema, ok? E, ok? Então, não sei mais nada a dizer, ok? Então, pessoal, também gostaria de falar sobre o website do canal que está aqui, ok? Que é usando pai.com Então, aqui eu posto todos os conteúdos relacionados do canal, ok? Relacionados a Python e não só. Aqui tem diversos conteúdos, ok? Que você pode vir aqui, aprender, pode fazer leitura, também todos os cursos, como projetos, estão todos aqui, ok? Você pode vir aqui, vai ter acesso e, ok? E é bastante útil, por exemplo, isso aqui. Esse aqui eu postei hoje, ainda hoje. Solução de problemas, ok? Aqui fala de como você pode resolver um certo problema, ok? Por etapas, algo assim muito bom. E também tem essa aqui que estou escrevendo recentemente, ok? Sobre estruturas de dados e algoritmos com Python, ok? Então, você pode vir aqui. Enquanto eu ainda não criei nenhum vídeo sobre esses conteúdos. Pode vir aqui da leitura. E mesmo aqui, também, esse que já estamos a fazer agora, ok? De como construir calculadora coreana. Deidade coreana em Python. Já postei aqui. Só falta o vídeo que será esse vídeo aqui mesmo, ok? Então, você pode vir aqui. Faça a leitura. Caso tiver alguma dúvida, comenta aqui também. Poder registrar, ok? Mas acredito que se for um vídeo, de vez em você comentar no YouTube, Lá é mais fácil para mim perceber que alguém comentou em relação a aqui. Mas aqui você pode vir. Faça a leitura. E também tem um livro de Python, ok? De projetos práticos em Python. Aquele livro é bastante bom, ok? Então, para quem ainda não adquiriu, também deixarei o link na descrição do vídeo, ok? Aquele vídeo ensina a você como criar. Ou menos, é como usar os seus... Como eu vou dizer? Aquele livro ensina a você como usar os seus conhecimentos em Python na prática, ok? E então... O livro também deixarei o comentário... Desculpa, o link nos comentários. Ou melhor, é... Deixarei o link na descrição do vídeo e... Vai lá e adquira, ok? Porque tem lá um código... Tem lá o código de desconto, ok? Desconto de 60%, ok? Esse desconto vai até dia 20, que já está próximo apenas faz uns 5 dias. Vai lá e adquira o livro, ok? Então, xiii... Falando de burocracias, ok? De publicidade, vamos voltar ao que realmente nos interessa, ok? Que é este senhor aqui, ok? Então, deixa eu dar o zoom... Para que nós possamos aprender como nós podemos criar uma calculadora de idade coreana em Python, ok? Então... Aqui é o seguinte, ok? Primeiramente, vamos saber o que é essa idade coreana, ok? Então... Seguindo aqui, ok? Segundo as pesquisas que eu fiz, ok? Cheguei à conclusão... Ou melhor, bem cheguei à conclusão, ok? Então, li que... O seguinte, ok? A idade coreana é a maneira pela qual os coreanos calculam a sua idade, ok? Então, parece que os coreanos calculam a sua idade de um modo diferente em relação a nós, ok? Ou melhor, em relação aos demais, ok? Então, isso aqui que nós já vamos ver aqui primeiramente antes de nós podermos criar a nossa calculadora, ok? Então, vamos tentar primeiro entender os conceitos. Como é que eles... O porquê e como é que eles calculam as suas idades, ok? Então, aqui vai. Sistema de idade coreana, ok? Então, na Coreia, sua idade fica um ou dois anos a mais do que a sua idade real, ok? Isso é feito porque os coreanos acreditam que a duração da gravidez do bebê, também considerada a idade do bebê, que é de até nove meses. Então, quando um bebê nasce na Coreia, ele já tem um ano. Então, aqui parece que na Coreia, ok? O que esse pequeno artigo quer dizer, ok? Na Coreia, eles consideram que quando o bebê está dentro da barriga da mãe, ok? Disculpa pela expressão, não sei se é a expressão certa que eu tenho que usar, mas é onde eu encontrei, ok? Então, quando o bebê está dentro da barriga da mãe, eles já começam a fazer a contagem, ok? Devido a desse bebê, ok? Então, ele já é considerado como um ano de vida desse bebê, ok? Foi o que eu consegui entender aqui. E, então, aniversário na Coreia, então, de acordo com a cultura coreana, toda e qualquer pessoa deve comemorar seu aniversário no primeiro dia de cada ano, primeiro de janeiro, ok? Não importa se essa pessoa nasceu em qualquer mês do ano, ela adicionará mais de um ano à sua idade no início de cada novo ano. É por isso que os coreanos comemoram seu aniversário com muita alegria, trocando presentes e flores entre si. Então, o que quer dizer o seguinte, ok? Acho que foi bem claro, mas, resumindo e concluindo, isso aqui quer dizer o seguinte, ok? Que na Coreia, todo mundo é obrigado a conumerar o seu aniversário, ok? No dia 1 de janeiro, ok? No primeiro mês de cada ano, ok? Então, não importa se você nasceu, tipo, em setembro, dezembro, julho, junho, mas todo mundo é obrigado. Obrigado, não, acho que obrigado é uma palavra muito pesada, mas todo mundo, ok? Faz anos, terá que acrescentar mais um ano de idade, ok? De vida no... Na sua idade ou no seu ano? Me compliquei, ok? Terá que acrescentar mais um ano de vida, ok? Na sua idade, ok? Então, se essa pessoa tem um ano, ele terá que acrescentar mais um ano que vai passar até dois anos, ok? Não importa se você nasceu em dezembro, outubro, novembro, ok? Não importa, mas todo dia 1 de janeiro, quase todo mundo lá na Coreia faz ano, ok? Como seguindo, seguindo isso aqui, ok? Então, avançando um pouquinho mais, ok? Vamos lá dentro. Por que que a idade coreana é levada em consideração? Vamos tentar saber um pouquinho, ok? Na cultura coreana, a idade é um elemento muito importante. Sempre que os nativos da Coreia se encontram, eles perguntam a idade para mostrar a devida gratidão um pelo outro. Mas, esta prática está limitada apenas às fronteiras culturais. Quando se trata de trabalho oficial, a idade internacional é usada em vez da idade coreana. Então, segundo isso aqui, ok? Resumindo apenas, ok? Essa forma de descalcular a idade deles, ok? É apenas usada dentro da Coreia, ok? Porque quando se trata de assuntos que têm a ver com ligações internacionais, ok? Ou melhor, ligação contra o país, eles usam o sistema normal que todos nós usamos, ok? Por exemplo, o sistema que nós usamos, se você nasceu em novembro, então, próximo ano, em novembro desse próximo ano, você completará mais um ano de vida, ok? Então, esse é o sistema que eles usam internacionalmente, mas dentro da Coreia, eles usam o sistema deles normal que funciona para eles, ok? Ok, muito bem. Seguindo mais em diante, vamos lá ver. Como funciona a idade na Coreia? Como funciona a idade coreana? Então, vamos tentar entender agora essa parte aqui, ok? Como funciona realmente a idade coreana? Vamos lá ver. Considere que um bebê nasce em 31 de dezembro, ok? Sua idade americana será de 0 anos, ok? Isso aqui todo mundo já sabe. Que quando alguém nasce, tem normalmente 0 anos, ok? Certo. Mas quando se trata de cálculo da idade coreana, será de 1 ano, ok? Como nós dizemos anteriormente, os coreanos, eles consideram que quando o bebê está na barriga, Desculpa mais uma vez pela expressão, não sei se é a forma certa, ok? Quando o bebê está dentro da barriga, esse bebê já é atribuído 1 ano de vida, ok? Mas para nós, não. Apenas sabemos que esse bebê vai nascer daqui a 9 meses e daí sim que vai se considerar 0 anos da parte daquele momento, ok? Mas para eles, não. O bloco do bebê está dentro da barriga, ok? Quando nasce, ele é atribuído 1 ano de vida, ok? Muito bem. Então, agora, no dia seguinte será 1 de janeiro de 2022. Portanto, a sua idade do bebê será considerada 2 anos, ok? É um conceito estranho que como um bebê pode crescer até 2 anos em um par de dias, ok? Mas se você ler a história da cultura coreana corretamente, encontrará mais sobre isso, com certeza, ok? Então, eles aqui disseram que caso você vá mais profundo sobre a história coreana, ok? Você poderá saber o motivo que eles calculam, o motivo que eles levou a calcular em anos dessa idade, ok? Então, ela aqui diz o seguinte também, ok? Vamos suponhar que um bebê nasceu dia 31 de dezembro, ok? Porque 31 de dezembro é o último dia do ano, ok? Então, a idade desse bebê na idade coreana será considerada 1 ano, ok? Então, logo que passar no dia 1 de janeiro do ano seguinte, esse bebê fará 2 anos praticamente, ok? Então, você terá que atribuir mais 1 ano de vida nesse bebê, como nós dissemos anteriormente, ok? Eles consideram o aniversário de todo mundo no primeiro dia de janeiro, ok? Então, a razão foi o que ele tentou dizer aqui, então. Se fosse no sistema normal, esse bebê teria apenas 0 ano de vida e não seria acrescentado nada. Porque esse bebê só completará 1 ano de vida no próximo ano, dia 30 de dezembro, ok? Enquanto que no sistema coreano, eles fazem ano no dia 1 de janeiro, ok? Todo mundo, então terá esse bebê que tem 1 ano de vida, passará até 2 anos de vida, ok? Ok, então. Caso você não entendeu, pode ler isso aqui. Deixarei o conteúdo lá no website, ok? Então, temos aqui um exemplo que é um pouquinho mais plato, ok? Vamos lá ver. Na idade internacional, funciona da seguinte maneira, ok? Alguém que nasceu dia 1 de setembro, ok? De 2021, tem 24 anos, ok? Essa pessoa tem 24 anos. Então, em 1 de janeiro de 2022, essa pessoa terá 24 anos. Mas quando chegar em setembro de 2022, ok? Essa pessoa somente assim fará 25 anos, ok? Já completou 1 ano, mais 1 ano de vida, ok? Saindo de setembro de 2021 para setembro de 2022, é praticamente o período de 1 ano, ok? Mas na idade coreana é o seguinte, ok? Se essa pessoa nasceu em dezembro, dia 1 de dezembro de 2021, essa pessoa já tem 25 anos, ok? Então, em janeiro de 2022, essa pessoa fará 26 anos. E em setembro de 2022, essa pessoa continuará até 26 anos, ok? Nada vai mudar. Como eu disse, eles fazem anos apenas em janeiro, ok? Então, para nós podermos entender tudo isso aqui melhor, ok? Vamos avançar mais um pouquinho, ok? Aqui, que é a parte principal, ok? Essa parte aqui, onde nós vamos usar, para que nós possamos criar o nosso código, que vai nos ajudar a criar a nossa idade coreana, ok? A nossa calculadora de idade coreana, ok? Perfeito. Então, aqui vai a seguinte pergunta. Qual é a minha idade coreana? Ok. Aqui nós vamos, aqui eu não começo a tudo, ok? Ok? Prestem atenção, então. Existem algumas fórmulas que são usadas para calcular a idade coreana, ok? Com precisão, esses incluem, ok? A primeira fórmula é essa aqui, e a segunda fórmula é essa aqui, ok? Na primeira fórmula é a seguinte, idade coreana é igual a ano atual menos ano de nascimento mais 1, ok? E na segunda fórmula é o seguinte, se o seu aniversário ainda não passou, então vai ser idade coreana será igual a idade, a sua idade mais 2, ok? Se o seu aniversário já passou, então a sua idade coreana será igual a sua idade mais 1, ok? Então, nós vamos usar essas fórmulas aqui, ok? Para criarmos um corpo em Python, que vai nos permitir que calculamos a nossa idade coreana, ok? Então, a primeira vez vamos usar essa fórmula aqui, ok? Então, a partir daqui vamos saltar para o nosso VS Code e vamos criar uma fórmula. Ou menos vamos criar um corpo que vai nos ajudar a calcular isto aqui, ok? Então, eu farei isso, ok? Vou sair do modo full, esse fica aqui de lado, ok? Esse corpo aqui de lado, perfeito? Vou dar um fit, ok? Então, depois eu aqui no meu VS Code, eu prefiro ver isso aqui, aqui, nesse canto. Você não, eu não te preciso, o que é preciso desse senhor? Muito bem, ok? E você fica aqui, ok? Aumentar um pouquinho para que possam ver. Esse zoom acho que é perfeito. E já, ok? Então, agora vamos criar a nossa calculadora, ok? Perfeito. Então, eu farei no meu VS Code, vou criar, primeiramente, o novo ficheiro Python, ok? Vou criar aqui, vamos dizer, main.py. Hoje, da qualquer nome, eu gosto da main, é mais simples. E depois disso, eu vou fechar essa parte aqui, ok? Então, eu vou dar um pouquinho de zoom para que vocês possam ver melhor, ok? Ok, perfeito. Então, vamos usar, primeiramente, a primeira fórmula, ok? Que é o seguinte, idade coreana é igual a ano atual, menos ano de nascimento, ok? Mais um. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, ok? Então, a segunda fórmula, a segunda fórmula, ok? Eu vou usar, vou copiar esse nome aqui, ok? Copiar esse nome. Comer a primeira fórmula, ok? Vou comentar e vou colocar o nome, ok? Fórmula 1, fórmula 1, mais 1, da idade coreana, ok? Vai ser o seguinte, ok? Então, idade coreana, vou criar uma frase, vou chamar idade coreana, ok? Idade, idade coreana vai ser igual a ano atual, Ano, já vai ser igual a ano, ano atual, menos ano, ano de nascimento, ok? Então, essa aqui é a fórmula que nós devemos usar, ok? Então, nessa fórmula aqui, nós temos aqui, idade coreana é igual a ano atual, menos ano de nascimento, mais um, ok? Então, esse aqui será o nosso resultado final, o que nós não temos é o ano atual, ok? Então, nós devemos criar uma variável chamada ano atual, ok? Eu vou criar uma variável chamada ano atual, que vai pegar o ano atual em que nós estamos, ok? Que depois nós podemos fazer o uso dele, ok? Então, eu vou criar aqui o ano atual, ele vai ser igual a, eu vou criar um input, input até que não é necessário, como é o ano atual, nós podemos pegar o ano a partir do sistema, ok? Então, para pegarmos a data do sistema, vamos fazer o seguinte, ok? Aqui nós vamos usar, vou importar o data time, ok? Data time, que é esse aqui, ok? Que é do Python, então, nós podemos obter o ano do sistema usando o Python, ok? Então, essa fórmula aqui é bastante simples, ok? Vai ser o data time, o data time, que é esse aqui, ok? Vai ser igual a ponto date, date que é a data, ok? Porque é em inglês, ponto to date, que significa hoje em português, ok? Desculpa, em inglês, hoje em português já, faz sentido. Então, isso aqui, estou a pegar, ok? A data de hoje, ok? A data atual, ok? Então, para que eu possa pegar o ano atual, ok? Eu vou fazer o seguinte, ok? Então, aqui eu vou chamar de data atual, ok? Em vez de ano atual, ok? Aqui, ela quer pegar muitos valores, então, eu vou chamar de data atual. Então, depois de data atual, agora eu vou pegar o ano atual, ok? Vou ter uma palavra chamada ano atual. Esse ano atual é que vai pegar o ano de hoje, ok? Então, ano atual vai ser igual a data atual, ok? Data atual, ponto. Então, para nós pegarmos o ano a partir de aqui, ok? Desse senhor aqui, apenas que eu possa ser assim, ponto, year, ok? Year que é em inglês, que significa anos, ok? Ano, ok? Faço isso aqui. Então, se eu imprimir esse senhor aqui, ele vai me retornar o ano atual, ok? Vamos lá ver. Eu vou comentar isso aqui, ok? Vou comentar isso. Vai dar aí o caso, eu vou mudar. E eu vou imprimir o ano atual, ok? Vou imprimir o print. Antes de imprimir o ano atual, primeiramente, eu vou imprimir o data atual. Vou imprimir esse aqui. Para que nós possamos ver o que está nos retornando, ok? Faço isso e vou executar, ok? Vamos lá ver. Deixa eu puxar um pouquinho aqui para baixo. Agora, se o sistema está um pouquinho lento, ok? Tem o meu cheiro? Ou o meu cheiro acabou? Dentro do programa, eu não gosto de café, ok? Eu, por exemplo, não gosto mesmo de café. Eu gosto de deixar. Mas parece que o meu cheiro acabou. Tem um pouquinho? Ok. O meu cheiro acabou. Tá demorando um pouquinho, vamos lá ver. Não gosto mesmo de café. Isso, eu tenho café, eu não gosto de café. Ok? Como nós podemos ver aqui. Isso, imprimindo essa data atual, para nos retornar isso aqui, ok? 2022, de 10, de 15, ok? Essa aqui é o dia, essa aqui é o mês, essa aqui é o ano. Então, eu quero apenas obter o ano, ok? Então, para obter o ano, foi aqui onde usamos data atual.year. Então, se eu imprimir aqui o ano atual, ok? Ele agora vai me retornar apenas o ano atual, ok? O valor do ano atual. Vamos lá ver. Se eu rodar, como podemos ver aqui, me retornou 2022, ok? Então, já temos o ano atual, ok? Então, como já temos o ano atual, eu vou voltar aqui, ok? O iluminense print, ok? Já temos o ano atual, ok? Já temos aqui o ano atual. Agora, o que nos vale é o ano de nascimento, ok? Então, para o ano de nascimento, nós também vamos criar uma variável aqui, ok? Vou meter aqui, pegando o ano de nascimento. Pegando o ano de nascimento, vou meter aqui. Então, aqui eu vou meter o seguinte comentário, ok? Pegando a data atual, ok? Pegando a data atual, ok? A data atual que nós chegamos. Então, aqui para eu pegar o ano de nascimento, eu terei que pedir no usuário, ok? Input. Vou fazer o seguinte, ok? Vou meter um slash n, ok? Para que possa ir na próxima linha. Então, vou dizer o seguinte, ok? Digite o ano do seu ou de seu? O ano do seu, acho que mesmo, do seu. O ano do seu nascimento, o ano do seu nascimento, ok? Então, ele vai entrar o ano de nascimento dele. Vou pegar aqui e vai dar aqui, ok? Então, já temos, seguindo a nossa fórmula aqui, ok? Que a idade coreana é igual ao ano atual menos ano de nascimento. E aí, tem muito zoom. Idade coreana, está aqui. Idade coreana, idade coreana é igual ao ano atual menos ano de nascimento mais um. Ano atual, já temos o valor do ano atual, está aqui. E ano de nascimento, já temos também o valor do ano de nascimento, está aqui, ok? Mais um já temos. Só que este número daqui, se eu continuar assim, vai dar erro. Por quê? Porque no parto, quando você introduz um valor, ele considera esse valor como uma integer. Ou, desculpa, uma string, ok? Então, nós devemos converter isso aqui em integers, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou converter isso aqui em int, abrir, o ano atual vou converter em int, fechei. E esse ano de nascimento, na B, vou converter em int, int, abrir, e venho aqui no fundo, aqui no último faço isso, fechei, ok? Então, dessa maneira que eu já posso fazer cargo entre esses dois aqui. Então, agora, o que eu vou fazer, eu sei que eu vou imprimir o resultado, ok? Então, agora, eu vou dizer o seguinte, ok? Aqui, aqui eu vou dizer, calculando, vou comentar aqui, o que? Calculando a idade coreana, a idade coreana, ok? Então, aqui vai ser, vai ser o que? Imprimindo o resultado. Imprimindo o resultado, imprimindo o resultado. Salvei, vou dizer o seguinte, aqui, print, abrir e fechar, vou meter um slash n, ok? Para que ele possa ir na próxima linha, ok? Deve estar dentro de parênteses, ok? Parênteses? Não são parênteses, vírulas altas, ok? Ok? Vou meter um slash n, ok? E vou dizer o seguinte, aqui, sua idade coreana, sua idade coreana, eu já não, tomar aqui, ah, já tem um acento, ok? O meu teclado já tem acento, ok? A sua idade coreana é, você não está a ver, ah, a sua idade coreana é, dá um pouquinho de espaço, então, teria que concatenar esse aqui com esse, ok? Então, aqui vou meter mais, ok? Str, então, isso aqui é uma integer, ok? Isso aqui, eu estava assim uma integer, ok? Agora, teria que converter de novo em uma string para que ele possa se juntar com esse senhor aqui, ok? Então, vou meter, str, vou pegar aqui a idade coreana, vou por aqui, ok? Faço isso, mais, ok? Depois aqui, vou concluir o seguinte, não, isso não, teria que voltar para o inglês, ok? Sua idade coreana, mais, faço isso aqui, vou dar um pouquinho de espaço, vou chegar aqui, anos de idade, ok? Perfeito, vamos lá executar, está aqui agora mesmo, já, preciso deixar, meu Deus, ok? Ok, digite o seu ano de nascimento, ok? Vamos lá ver o ano de nascimento, vou por um ano qualquer, ok? Vou meter 2001, não só de 2001, vou por 2001, tá? Então, vai dizer, sua idade coreana é ter 23 anos de idade, ok? Mas, senão, na realidade, alguém que é de 2001, normalmente, teria que ter 22 anos, ok? Porque estamos em 2022, então, essa pessoa teria que ter 22, mas aqui, na idade coreana, essa pessoa é considerada como alguém que tem 23 anos, ok? Seguindo essa calculadora deles aqui, ok? Então, já fizemos a primeira fórmula, ok? Como nós podemos calcular a idade coreana? Então, isso aqui é a primeira fórmula que eu vou transformar em, é uma função, ok? Então, vou fazer o seguinte, ok? Def, ok? É esse, vou chamar de idade coreana 1, ok? Como é a fórmula 1, vou chamar de 1, dois pontos, e todos esses senhores aqui vão dentro de si, ok? Perfeito. Deixa eu abrir um pouquinho aqui. Mosquito! Como é possível? Esqueci que eu ia gravar. Então, vamos aqui ao mosquito, yeah? Desculpa por isso. Yeah, ok. Já temos aqui a primeira fórmula, ok? Bem calculada. Então, na segunda fórmula, é o seguinte, ok? Vamos lá, fórmula de aniversário da idade coreana, ok? Se o seu aniversário ainda não passou, idade coreana será igual a sua idade mais 2. Se o seu aniversário já passou, idade coreana seria igual a sua idade mais 1. Então, isso aqui nós podemos calcular da seguinte maneira, ok? Então, isso eu vou fazer da seguinte maneira, ok? Eu vou reusar todo esse código aqui, ok? Vou copiar todos eles, copiei, venho aqui embaixo, final, venho aqui, dar um pouquinho de espaço E coloquei, ok? Então, vou abrir, cheio, tudo, hein? Para que eu possa ver melhor. Faço isso. Olha que eu copiei. Fiz venho aqui de tudo. Ok. E voltei, ok? Então, vou dar um pouquinho de espaço. Porque essa função eu vou minimizar. É da fórmula 1, ok? Então, aqui é da fórmula 2. Então, da fórmula 2, eu vou minimizar de novo. A fórmula 2 também, ok? É praticamente igual à fórmula 1. Mas, então, aqui vai levar umas condições, ok? Caso, se o seu aniversário não passou, idade coreana seria igual à sua idade mais 2. Então, se o seu aniversário já passou, sua idade coreana seria igual à sua idade mais 1. Então, isso aqui, se nós olharmos bem, essa segunda parte aqui é como se fosse essa primeira parte. O que mudou aqui é apenas essa segunda, esse novo aqui, ok? Então, vamos reusar o código. Então, aqui o que eu vou precisar é o seguinte, ok? Que tem idade coreana igual à sua idade mais 2. Então, eu vou precisar da idade coreana. Já tenho a idade coreana. Tenho aqui o íntimo, ok? Sua idade, sua idade, o ano inteiro, para sabermos da sua idade, devemos calcular, devemos saber a idade que tu tens, ok? Então, isso, para sabermos da idade que tu tens, devemos calcular, primeiramente, a idade normal, ok? A idade normal. Então, isso vai ser o seguinte, ok? Também temos aqui a condição de mês. Tem uma... Mês, então. Aqui, então, vai ser o seguinte. Para além de nós pegarmos o ano atual, também teremos que pegar o mês atual, ok? Então, vou criar uma nova variável aqui, vou chamar de mês. Mês atual, ok? Ip, tudo ficou grande. Mês atual. Vou saber o que é atual. Mês atual, ok? Também vou pegar o mês atual, ok? O mês atual vai ser igual à data. Data atual ponto para mês chama-se month, ok? Isso em inglês, month. Então, isso aqui só imprimir, ele vai me voltar ao mês atual, ok? Então, já tem o mês atual e depois de eu pegar o mês atual, ok? Eu terei que saber, terei que pegar o meu ano de nascimento, ok? Então, o meu ano de nascimento está aqui. Já estou a pegar aqui qual é o seu ano de nascimento. E depois de pegar o ano de nascimento, também terei que pegar o mês, o meu mês de nascimento, ok? Então, vou colocar isso aqui. Vou dar um pouquinho de espaço. Vou colocar, ok? Vou colocar aqui mês de nascimento, ok? Mês de nascimento. Outra impressão aqui é por causa dessas condições aqui, ok? Caso o seu aniversário já passou. A única forma que eu tenho de poder saber se o meu aniversário já passou ou não é a partir do meu mês em que eu fui nascido, ok? Então, a propósito, eu sou de novembro. Ah, falta pouco, próximo mês, ok? Mês de nascimento, ok? Então, aqui vai ser digita o seu mês de... Digita o mês do seu, o mês do seu nascimento, o seu nascimento, ok? Posso deixar assim, tá bom? Muito bem. Já tem o mês, o mês atual e o mês de nascimento, ok? Mês atual vai me ajudar a fazer comparação entre mês de nascimento e mês atual, para ver se já passou ou não, ok? Então, e como diz aqui a fórmula, idade coreana é igual a sua idade. Então, para eu saber a minha idade, eu posso saber a minha idade a partir do ano atual e o ano que eu fui nascido, ok? Então, aqui eu vou criar uma nova variável que vai ser idade, idade, ok? Vou dizer o seguinte, calculando idade. Calculando idade, ok? Então, vai ser igual a paridade, onde vai ser igual a int, ok? Vou abrir o valente, fechar. Esse int vai ser o ano atual, o ano atual, ok? O ano atual menos int do... De quê? De ano de nascimento. Ano, faço isso. De, faço isso. Nascimento, ano de nascimento, ok? Perfeito. Ano atual. Meu Deus, escrevi mal. Ano e ano atual, ok? Muito bem. Tem ano atual menos ano de nascimento. Vai me dar o resultado como a minha idade, ok? Então, já temos aqui idade coreana é igual a sua idade mais 2, ok? Isso aqui caso, se o meu aniversário ainda não passou, então. Para eu satisfazer essa condição, tenho que fazer o seguinte, ok? Vai ser o seguinte, ok? Vamos lá ver. Vou começar aqui. Se seu aniversário ainda não passou. Copio isso aqui. Vou colar aqui, ok? Se seu aniversário ainda não passou, vou fazer o seguinte, ok? Se seu aniversário ainda não passou, tem que ser a parte do mesmo, ok? Vamos lá ver. If mês, ok? If mês de nascimento, mês de. Se mês de nascimento, ok? Int mês de nascimento, ok? Se ele for maior que o mês atual, então quer dizer que o meu ano já passou. Então, quer dizer que o mês atual, quer dizer que o meu mês já passou. Então, vou deixar aqui maior. Então, vou dizer aqui, ok? Se o mês de nascimento for maior que o mês atual, ele vai fazer o seguinte, ok? Então, ele vai ser o seguinte, ok? Essa idade coreana aqui, ok? Tudo isso aqui. Terei que avançar um pouquinho. Ele vai ser igual a isso, ok? Então, ok. A idade coreana, ele vai ser igual a isto, ok? A isso aqui. Só que não vai ser a nascimento, vai ser a idade, vai ser igual a idade, tudo isso sai, ok? Vou colocar índice, apelir parente, idade, vai ser igual a idade, ok? A igual a idade, sua idade, sua idade mais 2, ok? A idade mais 2. Eu não sei porquê, mas eu já estou a sentir que errei aqui na condição, ok? Então, caso eu errei na condição, alguém me corrija nos comentários, ok? Mas tem um percentilmente que isto é hierárquia aqui, acho que tem que ser maior. Ok, isso é condição, ok? Que é isto. Estou me confundindo. Se o seu aniversário ainda não passou. Se o meu aniversário ainda não passou. Não sei porquê, mas eu estou a sentir que aqui, aqui tem que ser menor. Ou me confundo se eu estiver, maior ou menor? Menor, maior. Ou me confundo se é porquê, então. Quem se lembrar qual é o melhor, maior ou o menor, ok? Me ajuda aí, porquê? Não sei porquê, mas eu estou a sentir que aqui, tem que ser menor. Se o seu aniversário ainda não passou. Ok, mas tanto faz. Quem sabe a resposta da senhora, por favor, ajuda aí nos comentários, já. Mas eu tenho um percentilmente que aqui, tem um percentilmente que aqui está errado. Este aqui, acho que tem que ser menor. Isto aqui é menor, né? E acho que isto aqui é menor. Acho que isto aqui tem que ser menor. Mas ok, vamos lá ver se vai dar certo ou não, ok? Fica assim, da de coreano. Perfeito. Então, ok. Caso não, que vai já ser o nosso else. Ok, vai ser else, dois pontos. Aqui no else eu posso dizer o seguinte, ok? Se... Vou pôr um comentário. Que vai nos dizer que esse seu ano já passou, não. Se o seu aniversário já passou. Já fica aqui. Se o seu aniversário já passou, ok? Vai ficar assim. O else vai ser igual. Então, vou pegar aqui, calculando a idade coreana. Vai ser... Calculando a idade coreana, ok? Ele vai ser igual a... Onde está? Idade coreana é igual a sua idade mais um. Sua idade mais um. Perfeito. Então. O print vai ser igual print. Idade coreana é igual a blá blá. Tudo aqui, ok? Perfeito. Então, vou salvar. Vou executar para ver o que nós vamos ter, ok? Essas condições, se estiverem erradas, acho que já sabemos onde iremos. Mas apenas temos que trocar aqui, ok? Em vez disso, vai ser assim, ok? Mas, por enquanto, vamos lá testar isso aqui para ver se vai dar certo ou não. Caso der errado, já sabemos que está o anzueiro, ok? Vamos lá ver. Executei. Porque sendo honesto, eu tenho muita confusão. Ainda me complica se esse é que é maior ou esse é que é maior. Olha, não sei. Não sei bem qual é que é maior e qual é que é menor. Mas, quem sabe aí, me lembra, já? Que eu me confundo muito entre a esquerda e a direita maior e a menor, ok? Agora, digite o seu ano de nascimento. Como sempre, vou dar um exemplo, ok? Vou por, por exemplo, vou por 2000, ok? Porque daquela vez 2000 deu 23 anos, ok? Então, vamos lá, 2000. Você vê? Digite o seu mês de nascimento. Vamos mandar essa pessoa aqui de setembro, ok? É setembro. E até para um bom exemplo, tem aqui essa parte aqui. Acho que podemos usar esse exemplo aqui, ok? Ok, vou acelar isso. Vamos lá executar. E agora podemos verificar a partir desse exemplo aqui. Idade coreana, alguém que nasceu em 2020. Complicou. Alguém tem 25 anos em 2021. Já, deve ser normalmente uma diferença de... Esse tem 26, esse tem 26 já. Deve ser uma diferença de um ano ou dois anos, ok? Já, acho que não tem problema a ver. Vamos dar exemplo, alguém que nasceu... Eu vou usar minha calculadora, ok? Eu quero saber alguém que nasceu... Alguém que está em 2021, que tem 25 anos. É quanto? Se eu fizer... Se eu fizer... Estou a usar calculadora, esse telefone aqui, desse mano. Porque... Isto me complica um pouco, vai me dar bem. Se eu fizer 2021 menos... 25, dá quanto? 2021... 2021 menos 25, dá... Ok, alguém que nasceu em 1996, vamos ver... Deve dar esses dados aqui, ok? Digita o ano de nascimento, em 1996. Digita o mês de nascimento. O mês de nascimento, vamos dizer que essa pessoa é de... Então, setembro é como? January, February, March... Every May, June, like Augusto, setembro... Ok, setembro é nove... Desculpa também, eu não sei os nominados. Essa é a forma como eu me lembro, ok? Dos meses. Setembro é nove, vou por nove. Então, vamos ver... Sua idade coreana é de 27 anos. Então, 27 anos... Normalmente, tem que ser de 25 anos, certo? Ya. Tem que ser de 25 anos. Ya, acho que está certo. Acho que é como eu me lembro, vai ser. Sua idade coreana é de 27 anos. Então, quer dizer que se 27... Alguém de setembro... Estamos num... Esse que mês? Esse mês de... January, February, May, June, like Augusto, setembro, setembro é nove, octobre. Ok, estamos em outubro. Ok, outubro é dez. Então, está aqui. Então, aqui que se o seu aniversário já passou. Então, acho que essa condição aqui satisfez aqui, ok? Se o seu aniversário ainda não passou. Então, como o aniversário ainda não passou, acrescentou-se mais dois, ok? Então, a razão pela qual é que aqui, ok? Em vez de ele ter 25 anos, ok? Que 25 ou 26 anos... Ah, ok, 26. Em vez de ele ter 26 anos, que seria o Coréu, essa pessoa terá 20... Tem 20... A idade coreana, ok? Será 27 anos, ok? Como nós podemos ver aqui. Deu 27 anos. Então, agora vamos fazer uma forma inversa, ok? Vamos imaginar que essa pessoa é de novembro, ok? Vamos imaginar que essa pessoa é de novembro. Então, vamos executar de novo. Se é de novembro, então, essa pessoa deve ter apenas 20... 26... Acho que é apenas 26 anos, não? Ok, tanto faz. Vamos lá ver. Digita o ano de nascimento. O ano de nascimento é igual... 1996. Digita o seu mês. Vamos imaginar, vamos imaginar, novembro. O que mês da toalha é outubro, logo no ano de novembro, ok? Então, deu... A sua idade coreana é entre 28 anos. Agora é que me compliquei. Espera... Eu acho que estou a entender como é o conceito. Deixa-me ver... Alguém de 1996... Alguém de 1996... Espera aí... Alguém de 1996... Desculpa, me compliquei assim. Alguém de 1996, normalmente, nesse ano aqui fará 26 anos, ok? Então... E... Fará 26, 26... E alguém de 1996, nesse ano, fará 26 anos. Deixa-me ver... Alguém que nasceu em 1996... Alguém que nasceu em 1000... Não, tempo que é 2022 menos 1996, igual... Ya, perfeito, é tranquilo. Então, alguém que nasceu em 1996, normalmente, tinha que ter 26 anos, ok? Então, segundo a idade coreana, ok? Essa pessoa aqui tem 28 anos, ok? Então, aqui no caso... Que caso? Se o seu aniversário já passou, então... Aqui, entendeu? Se o seu aniversário ainda não passou... Como é que ele deu mais 2, tá? Ya, então, eu acho que aqui tem que ser menor. Aqui tem que ser menor. Vamos ver... Olha... O único erro... A calculadora já está pronta, ok? O único erro que estou a ter aqui, nesse senhor. Vou me complicar muito entre maior e menor, ok? Então... Quem saber... Qual é o sinal certo que tem que ser maior ou menor, dê aviso, ok? Porque não sei se eu vou conseguir terminar esse vídeo, tem a resposta exata, ok? Vamos lá ver, ok? Digite o seu ano de nascimento, agora. É de 1996. Perfeito. Digite o mês do seu nascimento. Essa pessoa é de... Ela é mesmo de pequeno mês? Ok, essa pessoa é de novembro ou de setembro, 1.9. Sua idade é de 28 anos, ok? Se o seu aniversário ainda não passou. E... Está a contrário. Acho que aqui é mesmo maior. Ya, aqui tem que ser mesmo maior, ya? Está a contrário. Agora sim, está certo, ok? Porque... Se o seu aniversário já passou, ok? Essa pessoa é de setembro, nós estamos em outubro, então quer dizer que o aniversário dele já passou. Então, se fosse na idade normal, essa pessoa tinha que ter 26 anos, ok? Como... Constante, nós calculamos aqui no nosso calculador, ok? Tinha que ter 26 anos, não sei se dá para ver. Tinha que ter 26 anos, ok? Então, na idade coreana, essa pessoa é considerada, está a ser considerada como alguém que tem 27 anos, ok? Então, agora, vamos fazer caso o aniversário dela não passou, ok? Se o seu aniversário ainda não passou, então, vamos lá perguntar. Vai ser o seguinte, digite o ano do seu nascimento. Aqui temos digite o ano do seu nascimento, 1996, ok? O que estamos a fazer é se o seu aniversário já passou. Vamos lá, então. Não, estamos a tentar fazer essa condição aqui, se o seu aniversário ainda não passou, ok? Digite o seu mês, então. Se o aniversário ainda não passou, por exemplo, novembro, novembro 11, vamos fazer isso? Ok. Sua idade coreana é de 28 anos. Então, está certo, ok? Agora sim, porque foi adicionado mais 2 na idade atual, ok? Idade atual mais 2, que será nosso sistema normal, que deu 28 anos, como do jeito que nós fizemos aqui na nossa calculadora. Calculadora, onde estão? Deixe-me, na nossa calculadora, ok? Não sei se vai aparecer, mas dá para ver. Tem que ser 26 anos, que como temos aí, ok? A sua idade mais 2, então 26 mais 2 dá 28, como nós obtemos aqui. Então, pois é pessoal, esse foi um bom projeto, ok? Então, eu não sei se errei nesse sinal aqui, não sei porquê, mas eu não consigo confiar nesse sinal. Então, quem sabe qual sinal é que deve entrar aqui, ser maior ou menor, ser menor ou maior, ajuda aí nos comentários, ok? Então, como sempre, também tem um pessoal, tem um livro, que eu vou escrever há pouquinho, ok? Deixarei o link na descrição. É um livro muito bom, que te ajuda a como você aplicar certos conceitos, como você pode aplicar Python, ok? Para resolver certos conceitos, ok? Então, aquele livro vai te ajudar você a pôr teu conhecimento em Python, em prática, ok? É um livro muito bom mesmo, ok? Os que já adquiriram, tem, tem, vem exufrindo bastante do livro, ok? E também, caso eu tiver alguma dúvida, quanto mais lendo aquele livro, ok, pode sempre vir a mim. E eu sempre tento, dou o meu melhor aqui para explicar os conceitos, ok? Então, como sempre, ok? Como podem ver, estou mesmo bem cansado, ok? Eu sou o João, este é o canal Usando Python e vejo-vos no próximo vídeo, ok? É preciso de tomar chá, estou cansado mesmo, ok? Ok, fui e muito obrigado, ok? Tchau!